Aleluia! Eu não sei qual foi o motivo Que te fez desanimar Como foi que o seu inimigo Consegue te parar Armadinhas e cilandais Com certeza ele armou E você desapercebendo Quase recuou Mas se digo que é tempo De tomar o que é seu Te deixar envergonhada Quem pensou que te venceu Quando eu sou a Daniel na cova Deus deixou ele passar na prova Pois sabia que ele era fiel Deus conhece o seu limite O teu coração Nessa prova meu irmão O inimigo já perdeu Quando Deus escolhe e separa seu ungido pra vencer a guerra Ele capacita aquele que ninguém espera Como um soldado valente pra ser vencedor Ele faz o quê? Compute o homem Manobra o tempo Faz o movimento E coube o que diz Ele te escolheu Pra te ver de pé e de na vitória E honrar a sua fé Levanta a sua mão Levanta a sua mão A quem é escolhido Separado O Senhor Selado pelo Espírito Quando o Rei lançou a Daniel na cova Deus deixou ele passar na prova Pois sabia que ele era fiel Deus conhece o seu limite e o teu coração Nessa prova meu irmão Nessa prova meu irmão O inimigo já perdeu Quando Deus escolhe e separa Ele separou você viu? Ele escolheu você que ninguém espera Como um soldado valente pra ser vencedor Com um soldado Compute o homem Manobra o tempo Faz o movimento E coube o que diz Ele te escolheu Pra te ver de pé e de na vitória E honrar a sua fé Quem não acredita Vai ter que ver de pé e reconhecer Deus vai te dar o papel de vencedor É hoje o dia que Ele determinou Deus vai te dar o troféu Deus vai te dar o troféu te vencedor Deus vai te dar o troféu te vencedor É hoje o dia que Ele determinou Levanta o seu troféu Levanta o seu troféu Levanta o seu troféu aí Esprega na cara de satanã É hoje o dia que Ele determinou Levanta o seu troféu É hoje o dia Seu casamento Ele restaurou É hoje o dia que Jesus determinou Sua bênção já chegou É o som que faz a diferença, querido Você sabe Que quando Deus escolhe alguém Ele usa e não olha quem Você é um vestido Soldado ferido Quem escolhe alguém Quem escolhe alguém Tudo sabe Que é humilde É quem Deus vai levantar Porque é humilde Sabe a Deus Pra amar Na oração Ele é mais Que vencedor O soberbo não O soberbo Jesus massacra Não se preocupe com a tribulação Porque Deus sabe o tempo certo de te exaltar E o tempo é esse querido Você sabe quando Jesus Cristo manda O soberbo ele abate O humilde ele levanta, o inferno estremece Quando ele asa e canta o som Faz uma sabia Você sabe quando ele é humilde Ele pega, ele canta, o som desce Sobem três, os coches se levantam Ele exalta e glorifica e pega a honra E dá pra Deus Se você pega a honra e dá pra Deus Nessa mãe, estou levando a mãe Pega a sua honra, pega o seu glória Pega o seu aleluia e manda pra ele É isso que o humilde faz Porque tem muita gente que não pode receber elogio não Se elogio a ele acabou A honra é minha, a glória é minha Quem faz só eu Quem acontece só eu, mas quem é humilde Quando ele recebe um elogio Quando ele recebe um elogio Ele junta tudo e joga pra Deus É Deus É Deus que faz É Deus que comandará Jesus está exaltando os pequenos aqui nessa noite Jesus vai levantar os pequenos aqui nesse lugar Você sabe quando Jesus está exaltando os pequenos aqui nesse lugar O soberbo ele abate O humilde ele levanta O inferno estremece Quando ele assicanta no chão Faz o mar subir Você sabe quando ele é humilde Ele pega, ele canta O salão estremece O salão estremece O salão estremece Os coxos se levantam Ele exalta Ele exalta Ele glorifica Ele pega a honra E dá pra Deus Você sabe quando Jesus Que isso manda O soberbo ele abate O humilde ele levanta Eu manture a chuva Arraia a terra Eu procedei com o praça Deus vai levantar os pequenos Deus vai levantar os pequenos A roda vai girar Honra a Deus Ouve a Deus Adore a Deus Exalte a Deus Glorifica-se alegre Sua vitória chegou Honra a Deus Ouve a Deus Adore a Deus Exalte a Deus Glorifica-se alegre Olha pra mim Olha os ferramando de honras O tempo de cantar Chegou O tempo de cantar Chegou O tempo de cantar Chegou Levanta a mão e siga aí O tempo de cantar O tempo de cantar Chegou 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 Projo humilde Chegou Chegou Ei